Então, agora que eu já expliquei essa questão aí, de onde surgiu a escala menor harmônica, a gente entra no âmbito das escalas harmônicas. A gente tem as escalas primitivas, as escalas harmônicas e as escalas melódicas, tá? Isso aí tudo dá um colorido harmônico, né? Dá um up na coisa aí, né? Pra deixar diferente, assim, mais interessante, de repente. Então, é por isso que eu entrei nesse assunto, assim, na intenção de mostrar formas de deixar a música mais interessante, com uma sonoridade diferente, né? Enfim, agora que eu já expliquei, então, de onde surgiu a escala menor harmônica, eu vou entrar na escala maior harmônica. Muita gente ouve falar aí na escala menor harmônica, né? E ela é bem difundida e bem utilizada, né? Bastante utilizada, assim. Mas a escala maior harmônica, ela fica meio de fora, assim, né? O pessoal parece que meio que ignora ela, mas também dá uma sonoridade bonita, né? Então, é o seguinte, a escala menor harmônica, ela tem os seguintes intervalos. Tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima maior. Depois, oitava justa, claro. Então, notem que existe um intervalo de um tom e meio entre o sexto grau e o sétimo grau, certo? Ou seja, a gente tem um lá bemol e um si natural. Isso é um tom e meio, certo? É uma característica forte da escala menor harmônica. Se vocês escutarem, por exemplo, música flamenca ou a música lá do Oriente Médio, né? Música árabe e tal, vocês vão ver que tem aquela característica, música egípcia, de repente, né? Vocês vão ver que tem aquela característica ali de ter um intervalo de um tom e meio, né? Aí, claro, não é música... Não é música... De repente, não necessariamente é música tonal, né? Pode ser música modal. Mas, provavelmente, vai ser música modal, né? A música flamenca ali utiliza muito o modo que se chama de frígio maior. Mas isso é papo pra depois, né? Porque, se não, eu vou me enrolar aqui e não vou chegar nunca no meu objetivo, que é bem simples. Tá, então... Assim como tem a escala menor harmônica, tem a escala maior harmônica também. E elas têm uma coisa em comum, que é o fato de existir um tom e meio entre o sexto grau e o sétimo grau. Ou seja, o sexto grau e o sétimo grau na escala maior harmônica e na escala menor harmônica são iguais. O sexto grau na escala menor harmônica é Lá bemol. E o sexto grau na escala maior harmônica é Lá bemol também. Tá? O que que acontece? Qual é a diferença da escala maior primitiva pra escala maior harmônica? É que se baixa o sexto grau, tá? O Lá vira Lá bemol. Ok? Em suma é isso. A diferença do Dó maior, da escala de Dó maior, da tonalidade de Dó maior, pra tonalidade de Dó maior harmônica, é essa. A mudança do Lá pra Lá bemol. Ou seja, o sexto grau, né? Que diminui meio tom. Então, notem que além da escala de Dó menor, pra se criar uma melodia nessa ponte, né? Em cima do acorde de Fá menor, nessa ponte entre a parte A em Dó maior e a parte B em Dó menor, além de se usar a escala de Dó menor, porque tem a nota Lá bemol, ao invés da escala de Dó maior, porque tem a nota Lá, é possível também a gente utilizar a escala de Dó maior harmônica. Certo? Porque ela contém o Lá bemol, ao contrário da maior primitiva. Ok? Lembrando sempre o seguinte, ó, a escala harmônica, ela sobe e desce do mesmo jeito, ao contrário da melódica. A melódica, ela sobe de um jeito e desce de outro. Então, vocês não precisam se preocupar com isso agora, tá? É só pensar, assim, que tem aquele tom e meio ali entre o sexto e o sétimo grau e tá beleza. Então, é mais uma possibilidade de escala que vocês têm para utilizar na ponte, em cima do acorde de Fá menor, entre a parte A e a parte B. Além, portanto, da escala de Dó menor, vocês podem utilizar a escala de Dó maior harmônica. Certo? Tchau. Tchau.